O programa Visual Nata TV está de volta e antes de tudo quero te falar da Floricultura Santa Terezinha e desse belíssimo casamento da Luciana e do Vinícius que você vai acompanhar pelas fotos agora. Gente, foi lindo o casamento. A Floricultura Santa Terezinha arrasou na decoração da igreja toda em verde com lírios e margaridas brancas. Ficou lindo mesmo. Os vasos grandes deu um charme de simples com sofisticado. Outra coisa são os buquês, maravilhosos. Esse de rosas brancas deu um charme também todo especial para as alianças. Os lírios em rosa no salão também são outra opção que a Floricultura Santa Terezinha tem. Então você viu aí fotos do casamento. Lindíssimo esse casamento que aconteceu da Luciana e do Vinícius e a Floricultura Santa Terezinha sempre decorando todo o teu ambiente com flores. Você senta lá com a Cris ou com o Maurício, elabora o teu projeto, vê que tipo de flores você gosta e eles vão te proporcionar um casamento lindo como esse. Parabéns aos noivos, né? Agora os recém-casados e um beijão para todo mundo lá da Floricultura Santa Terezinha. A Floricultura Santa Terezinha que fica na rua 15 de novembro, esquina com Saldanha Marinho. O telefone de lá é o 3623-1295. Então agora, claro, né? Vamos conversar, vamos ficar super informado aí, gente. Nos mantermos super informado com o Estela Leal. Seja muito bem-vinda. Olá, Fran. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você na Exclusive, falando sobre as notícias e os acontecimentos mais relevantes que acontecem estão no Super Informado. Com certeza. A gente está aí dando uma pincelada sempre para você do que acontece na nossa cidade e região também. Porque às vezes você não tem tempo, não acessou aquela notícia, não viu, mas aqui você vai ficar super informado. Para começar, então, Estela, a gente vai falar da gripe H1N1, né? Ela que está voltando aí, friozinho, dá uma esquentadinha, esfria de novo, mas é muito importante falar das precauções que as pessoas devem tomar em casa. Isso mesmo, Fran. É normal no inverno, no clima frio, resfriados ou gripes. Eu também já estou com o meu pequeno resfriado, mas é importante tentar para alguns cuidados, né? A febre alta, dores no corpo, nas articulações, dores de cabeça fortes. É importante procurar uma orientação médica. E também alguns cuidados pessoais. Álcool gel nas mãos sempre que possível. O pessoal deixou de usar um pouquinho o álcool gel depois que passou aquele surto, né? Estou perdendo o hábito, né? Ao espirrar ou tossir, colocar a mão na boca. Lavar as mãos sempre. Lavar as mãos sempre que possível, principalmente ao estar em ambientes com muitas pessoas. Manusear dinheiro também. Exatamente. E também evitar, né? Sempre que possível evitar os ambientes com aglomeração de pessoas. Deixar a janelinha um pouquinho aberta. Agora no frio a gente não gosta muito, mas tem que manter ventilado. Mas qualquer sintoma mais forte é importante procurar aí os postos de saúde e orientação médica. Porque a H1N1 é fortíssima e perigosa é uma gripe que pode até matar. Pois é, tem que tomar cuidado aí pra não correr o risco de perder alguém tão querido aí da família. Ou até mesmo você, né? Não acabar não dando muita importância pra aquela gripe e acabar morrendo. É perigoso mesmo. Outra notícia também é que sobram vagas na agência do trabalhador de Guarapuado. Isso é bom. E por que será que não é preenchido, Estel? Então, Fran, no final do mês passado sobraram aproximadamente 300 vagas. As empresas querem profissionais cada vez mais qualificados e os empregados querem salários cada vez maiores. Então, as vagas vêm aí desde analista contábil, mas o que principalmente pesa pedreiro e carpinteiro, porque empresas de fora, até de outros estados, têm recrutado muita mão de obra aqui de Guarapuado. Mas falta qualificação e sobram essas vagas. Então, aí sobraram mais de 300 vagas. Nossa, é muita vaga mesmo. E o pessoal agora que tem procurando vaga pra pedreiro, né, muitas obras sendo realizadas na nossa cidade, vai até a gente... Nós não temos mão de obra pra pedreiro e carpinteiro justamente por isso. É o que mais falta. É porque o pessoal vai muito pra Santa Catarina. As empresas acabam oferecendo, sei lá, melhores salários, talvez. Talvez, mas nessa, a maior carência é pedreiro e carpinteiro. Mas você que tá aí em casa ou conhece alguém que tá sem emprego, talvez dá uma especializada, né, vai atrás. São 300 vagas, né, em várias áreas. O CREA de Guarapuado também tá falando sobre a respeito das cercas eletrificadas aqui na nossa cidade. Tomar cuidado com isso também, muitas cercas. Com o aumento dos assaltos, né, na região central, então, tanto nas residências quanto nos estabelecimentos comerciais, houve um aumento de instalações dessas cercas elétricas. Cerca de 15 a 20 cercas todos os meses são instaladas. Mas alguns proprietários acabam não procurando um técnico ou uma pessoa qualificada pra essas instalações. E é eletricidade, né, Fran? Existem riscos, já aconteceu, acho que em Londrina, alguns casos até de morte. De acidentes. De acidentes graves relacionados às cercas elétricas. Então tem que tomar cuidado, se você quer instalar, quer... Claro, a gente quer sempre manter a segurança na nossa casa, né, Estela? Ainda mais assaltos, a gente quer fugir disso. Mas tem que tomar cuidado com as cercas, também tem um limite mínimo pra instalar ela. Tem que contratar um profissional especializado. Contratar um profissional e tem que ter uma autorização do CREA, que é o órgão responsável pela fiscalização. Inclusive o CREA intensificou aí essa fiscalização, que houver de irregularidade. Provavelmente vai ser retirado. Então toma cuidado, vê se tá tudo certinho. Outra notícia também, as sessões da Câmara Municipal não vão ser mais transmitidas durante o período eleitoral. Isso mesmo. As sessões da Câmara são transmitidas ao vivo. E o presidente João Napoleão achou por bem tomar essa medida e só transmitir depois do término das eleições. Em função, Fran, alguns vereadores ou candidatos podem... Queria fazer propaganda. Fazer propaganda. Puxar pro seu lado. Puxar pro seu lado. Então ele achou por bem não serem transmitidas e de repente pode causar polêmica tanto da população ou de repente puxar mais... A sardinha pro seu lado, não adianta, né? Não adianta. Então ele achou por bem não estar divulgando, as sessões serão gravadas e após o término e encerramento das eleições elas serão transmitidas. Mas quem quiser assistir pode? Pode assistir. Então se você gosta de assistir as sessões, vai até a Câmara. Não vai poder mais assistir a TV até acabar essa propaganda eleitoral, todo esse período que nós vamos iniciar. Mais uma notícia da Câmara também que eles devolveram uns 500 mil reais. Já foi devolvido ao Poder Executivo, graças a uma economia, a atenção com as licitações em vários materiais, durante esse mês de... desculpe, durante o ano de 2012 foram economizados meio milhão de reais no Poder Legislativo, devolvidos ao Prefeito Municipal, ao Poder Executivo, para que sejam aplicados em outros investimentos na... É muito dinheiro, 500 mil é bastante dinheiro que foi economizado aí. Foi economizado e importante essa preocupação com a administração do dinheiro público. Com essa devolução ao Executivo, esse dinheiro pode ser aplicado, parece-me que nas áreas de saúde, educação e obras, ainda nesse ano. O que a gente tem que ficar de olho é se não aconteceu isso só por propaganda, né? Estela, a gente torce para que não. Principalmente com a polêmica aí dos 21 vereadores, né? Que foi muito comentado. Muita discussão sobre isso. Muita discussão. E houve até na época, não sei se você recorda, Fran, que o problema não são o número dos vereadores, mas a forma como se administra o recurso público. Com certeza. Então a gente vai continuar acompanhando e te mantendo informado, né? Outra notícia também que eu fiquei bem feliz quando eu li é a respeito da internet em Guarapuava, que vai ser disponibilizada para todo mundo. Começa por onde, Estela? Começa pelo bairro Charquinho. Aconteceu o lançamento na última sexta-feira. O sinal da internet vai ficar disponível. Hoje as pessoas têm que pagar. Eu pago o sinal da internet. Eu também pago. Todo mundo acha que paga. O que o usuário, o que o poder público municipal coloca é que a população de baixa renda também possa ter acesso à internet, aos portais, tanto municipais como os portais nacionais, ao superinformado, ao programa também que vai no superinformado e também às redes sociais que hoje é uma coqueluche e não deixa de ser de caráter informativo, porque hoje para os alunos das redes públicas... Com certeza, fazer pesquisa, na escola... A população carente não tem esse acesso. E até porque R$50,00, acho que é o mínimo aí da internet, é bastante. Quando você fala de uma família carente que recebe R$500,00, R$400,00, às vezes tem 5, 6 filhos, até menos, né? Então é importante. Começa no Charquinho. Mas a pessoa vai ter que adquirir o aparelho. Isso, ela tem que adquirir porque o que está disponível gratuitamente é o sinal, via rádio, e ela vai precisar fazer um cadastro no site da prefeitura. Primeiro procura uma empresa especializada, adquira o equipamento e se cadastra e não vai ter aquela mensalidade para o sinal, que é basicamente esses R$50,00 que você comentou. Não precisa sair correndo e ir na prefeitura fazer cadastro? Não. Através do site da prefeitura, já faz o cadastro. O lançamento aconteceu na última sexta-feira. Então, a princípio, a todos os moradores do bairro Charquinho e aí nos próximos, após o cadastro do site da prefeitura, em torno de três dias úteis no máximo, eles já têm acesso a esse sinal da internet. Nos próximos três meses, mais bairros serão beneficiados. Com certeza que Itaí Casa está se perguntando, mas vale só para a população carente ou não? Eu também posso ser beneficiada. No momento, seriam esses bairros, o Charquinho, a informação que a gente tem hoje é que o bairro é o Charquinho, mas a população carente, na verdade, tem algumas dificuldades. É o futuro, né? Há pouco tempo o ministro Paulo Bernardes, ministro das Comunicações, esteve em Guarapava e havia já comentado sobre essa situação aí, que é um projeto até do governo federal de disponibilizar a internet para todo mundo. O sinal não vai, em pouco tempo nós não vamos mais ter que despender desses mínimos R$50,00, acho que é um pouquinho mais, hein? É, não, começa acho que com R$50,00, vai subindo até R$100,00, tem pacotes bem mais caros, depende da velocidade da sua internet, né? Mas é um dinheiro que a população já economiza, quem pode pagar economiza, quem não pode vai ter de graça. Muito bacana, né? Outra notícia também, bem bacana aqui da nossa cidade, ressaltando as empresas daqui, é que a Itács abriu uma nova sede em Itapejara, no Rio Grande do Sul e a Estela foi até lá conferir tudinho, né Estela? Estivemos lá, participamos da inauguração. O Grupo Itács já é uma empresa familiar que está em Guarapava há 38 anos e tem expandido seus negócios, Fran, tanto no Paraná e agora também no Rio Grande do Sul. A empresa já está em funcionamento em Itapejara, no Rio Grande do Sul, desde meados do ano passado e aconteceu agora a inauguração da pedreira. Então lá eles têm a pavimentação asfáltica, também a venda de concreto usinado e foi uma grande festa que o Grupo Itács proporcionou a toda a população do Rio Grande do Sul, muitos Parapavanos também estiveram por lá e as fotos você confere na coluna social do Superinformado. O Anderson está aí expandindo os seus negócios, né? A gente conversou no Queijos e Vinhos, se você não acompanha a entrevista assiste pelo site, ele falando aí da expansão da Itács também. É um trabalho muito bacana, um trabalho que começou com o pai deles, com o seu Jorge, tanto o Anderson quanto a Ingrid têm realizado aí uma administração excelente do Grupo Itács, eles estão expandindo e olha a proporção do negócio aí, não tem limites. É importante a gente falar um pouquinho disso também, né? Das empresas aqui de Guarapava saindo para fora e não as empresas de fora vindo para cá. Isso é bem bacana. Muito bacana. Mais informações, notícias, então as fotos também? As fotos também. O vídeo da nossa conversa aqui do programa visual, superinformado.com.br. Obrigada pela sua participação, Estela. Obrigada, Fran. Então, mais notícias aí no superinformado, também acompanha lá o programa visual na TV, na página de capa, você vai acompanhar o programa inteirinho para você, se você perdeu alguma notícia. A gente vai para um breve intervalinho, volta já já, não sai daí.